Nas camisetas, a foto de Iorrali Ferreira, morta com um tiro no rosto no dia 9 de março. O assassino, confesso, cometeu o crime um dia antes de completar 18 anos e vai responder na justiça como menor de idade. Os pais da estudante de 14 anos pediram ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a votação de projetos que reduzem a maioridade penal no Brasil. Por que um de menor tem direito de votar, mas não tem o direito de cumprir os seus atos? Ele tem que responder pelos seus atos. A mãe de Iorrali disse que vai ficar acampada em frente ao Palácio do Planalto até ser recebida pela presidente Dilma Rousseff. Eu só queria falar com ela, gente, para entender um pouco do meu sofrimento. Eu estou sofrendo demais. Esse assassino, a minha filha tinha apenas 14 anos. A diminuição da maioridade penal já foi rejeitada numa comissão do Senado, mas o assunto ainda pode ser levado diretamente ao plenário. Nós vamos conversar com os líderes e já assumimos um compromisso no sentido de pautar essa matéria. É evidente que ela é uma matéria complexa, mas será, sobretudo, a oportunidade para que cada um vote da maneira que entender que deve votar.